Apesar 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 Que não tem mais o teu calor Vou me conformar Quero muito mais do que mereço Esse teu sabor não foi um peso Vou me resguardar pro novo amor Não quero viver de certeza Pra que semear a tristeza Se lamentar Não há por que semear a dor Tudo é questão de saber sonhar Tenho a vida inteira Pra poder me encontrar Foi bom pra mim Aprendi mais uma lição Lá vou eu com meu coração Na certeza da paz Que eu sempre quis Se a emoção Que nasceu não criou raiz Vou lutar para ser feliz Foi bom Foi bom pra mim Aprendi mais uma lição Lá vou eu com meu coração Na certeza da paz Eu sempre quis Se a emoção Que nasceu não criou raiz Vou lutar para ser feliz Apesar 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 E não tem mais o teu calor Vou me conformar Quero muito mais do que mereço Esse teu sabor não foi um peso Vou me resguardar Vou me resguardar No novo amor Não quero viver de incerteza Pra que semear a tristeza E lamentar Não há por que semear a dor Tudo é questão Tudo é questão De saber sonhar Minha vida inteira Pra poder me encontrar Foi bom Foi bom pra mim Aprendi mais uma lição Lá vou eu com meu coração Na certeza da paz Que eu sempre quis Se a emoção Que nasceu não criou raiz Vou lutar para ser feliz Lá, 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 Se inscreva no canal.